e sejam bem vindos ao nosso sancionou a lei que cria um vale-gás para famílias de baixa renda. O auxílio, chamado de gás dos brasileiros, será destinado às famílias inscritas no Cade Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que tenham entre seus membros quem receba o benefício de prestação continuada. A norma está publicada na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira, 22 de novembro. O pagamento vai ser feito a cada dois meses e o valor será de 50% do valor médio do botijão de 13 quilos, que hoje está cerca de R$ 102. Com duração prevista de cinco anos, o auxílio será concedido preferencialmente a famílias com mulheres vítimas de violência doméstica sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. Outra preferência de pagamento será para a mulher responsável pela família. O governo poderá utilizar a estrutura do Auxílio Brasil para operacionalizar os pagamentos dos benefícios. Para se manter informado sobre mais notícias sobre o dia a dia, se inscreva agora mesmo no nosso canal, curta esse vídeo e comente qual a sua opinião sobre o Vale Gás. Eu fico por aqui e te espero na próxima notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho